Me aproximei, puxa lá pro cantinho Se tu quer dar pro bonde, primeiro tu dá pra mim Foi porque Cinderela, um conto de verdade Foi porque Cinderela, um conto de verdade Satelão perdeu sapato, perdeu foi a virgidade Satelão perdeu sapato, perdeu foi a virgidade A menina parece santa, mas a mente tem maldade Foi bumbum, tchau, bumbum, tchau Pôs meu cabelo nela e depois tá aqui no pau Bumbum, tchau, bumbum, tchau Deu tapa na tua bunda e depois tá aqui no pau Bumbum, tchau, bumbum, tchau Deu tapa na tua bunda e depois tá aqui no pau Que ela quer fuder na pele, que ela quer fuder no pelo Então senta no piro do nego, então senta no piro do nego Então senta no piro do nego, pra mulher que não tem segredo Senta no piro do nego, então senta no piro do nego Senta no piro do nego, pra mulher que não tem segredo DJ Mandrake, 100% original Foi pique cinderela, um conto de verdade Foi pique cinderela, um conto de verdade Satelão perdeu sapato, perdeu foi a virgidade Satelão perdeu sapato, perdeu foi a virgidade A menina parece santa, mas a mente tem maldade Foi bumbum, tchau, bumbum, tchau Pôs meu cabelo nela e depois tá aqui no pau Bumbum, tchau, bumbum, tchau Deu tapa na tua bunda e depois tá aqui no pau Bumbum, tchau, bumbum, tchau Deu tapa na tua bunda e depois tá aqui no pau Que ela quer fuder na pele, que ela quer fuder no pelo Então senta no piro do nego Então senta no piro do nego